Boa noite, vamos chorar com a primeira vez já, a primeira vez da Tau. Aqui estou eu, muito anjinha, esperando a doutora Kátia chegar, pra consertar meu ponto. Ah, que coisa mais bonita. Gente, não é todo dia que a gente é só mulher lindas como eu assim, ó. Esses olhos verdes aqui, dá pra qualquer um não, gente? Esse homem deveria agradecer, que ele achava. Olha que vive nóis. Snap do snap. Você tira essa porra da frente daqui, né, minha mãe? Mas não é não, estou filmando, amor, já. Snap do snap, né, meu gato? Bom dia, filhos. Estou aqui, eu, cá, estou eu, que lhe diz o menino da Paraíba, para dizer pra vocês que hoje tem júria internacional. E tem... E tem...